Olá, boa tarde. Segunda-feira, mais uma semana que começa. O Bande Cidade, primeira edição, já está no ar. E o presidente interino da Câmara Municipal de Taubaté, o vereador Digão, cancelou a escolha do novo presidente da casa, que seria esta tarde, hein? Os detalhes, já, já. Como eu disse, hoje é 15 de agosto, segunda data que se comemora o Dia da Informática. O mundo virtual tem influenciado diariamente milhões de pessoas. Muitas das nossas atitudes no mundo real são definidas por meio de ações realizadas na internet. E toda essa influência é ainda mais intensa para os adolescentes. Olha, no Brasil, 90% dos jovens de 9 a 17 anos possuem pelo menos um perfil na rede social. E muitos deles utilizam esse meio como forma de profissão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Quase toda semana tem vídeo novo dela na internet. E as postagens bombam. São 6 mil visualizações. Fica até difícil receber visita em casa nos dias de gravação. Lívia usa a sala como estúdio. O suporte da iluminação foi improvisado, com canos de PVC. O baú serve para assegurar o bastão de selfie e o celular. Improviso por trás das câmeras. E muito internauta interessado nas dicas dela. Eu consigo ver que eu consigo fazer pessoas felizes. Mesmo tendo aqueles que, sabe, às vezes não gostam do que a gente faz. Mas eu vejo que a maioria agrada o que a gente está fazendo. Então eu fico muito feliz pelo que eu faço. E eu acho que essa internet, às vezes, traz felicidade para o jovem, que é o que ele quer hoje. Essa geração cresceu conectada com as relações digitais. Geralmente os meus amigos moram um pouco longe. Então eu acho que ali eu me sinto mais perto deles. Porque como eu não posso estar fisicamente, então eu acho que conversando com eles, até mesmo por chamada, eu acho que eu me sinto bem mais próxima deles. Mas tudo o que a Lívia aposta na internet tem a supervisão da mãe. A Márcia, que incentiva a filha. Chegou a fazer participação especial em alguns vídeos. Mas o conteúdo precisa ser aprovado por ela. A preocupação é constante. A gente sempre está olhando, sempre está orientando. E a gente passa os valores. E mesmo quando ela está longe da gente, na rua, com o celular, em qualquer rede social, ou até postando vídeo no YouTube, a gente peça que ela preserve os valores que a gente passou para ela. Se a gente somasse as horas que o brasileiro fica na internet, seria como se a gente passasse 40 dias do ano inteiro conectado, sem intervalo, preso no celular. Só as redes sociais consomem um mês do nosso calendário, o que faz do Brasil campeão mundial nisso. Nem dormindo a Larissa larga o celular. Eu estou com o celular às 24 horas do dia. Ele dorme comigo embaixo do travesseiro. Estou sempre conectada na internet, postando foto, vídeo. Para mim, internet é vida. Eu não consigo ficar sem. Desde os 12 anos, a Larissa tem um blog, onde ela posta contos e crônicas. Depois, decidiu ser o que os internautas chamam de V-bloggers, a versão em vídeo dos blogueiros. E na internet, ela fala sobre moda. Profissão também, né? Eu fui para o São Paulo Fashion Week com indicação de professor da faculdade. Então, tudo isso me ajudou bastante. E eu já tenho 400 e alguns quebradinhos inscritos. Meus vídeos têm mais ou menos mil, duas mil visualizações. Então, essa comunicação, tudo, a internet ajuda bastante. E na casa dela, o gosto pela internet vem de filha para pai. Mesmo sem ser especialista nesse meio digital, seu Guilherme não deixa de orientar. E quando começou a acessar as redes sociais, nós, eu e a esposa, sempre acompanhamos ela. Demos incentivo, olhamos sempre o que ela postava. A gente lia muito o que ela postava e se alegava muito pelo crescimento dela nessa arte, né? Nessa parte de comunicação, que ela sempre gostou. Para essa psicóloga, os pais têm papel fundamental na maneira como os filhos se comportam na internet. É muito importante que os pais estejam presentes e realizem todo esse acompanhamento. Não deixando, assim, que a criança... limitando a criança ali na sua criação, né? É importante que a criança tenha esse espaço de criação. Porém, é importante que eles realizem o acompanhamento até para que os comentários negativos não causem frustrações e até problemas, né? No caso do cyberbullying, danos psicológicos para a criança. A escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Taubaté foi cancelada. Há instantes atrás, em entrevista à produção do Jornal do Meio Dia, da rádio Band Vale FM, o presidente interino da Câmara, Rodrigo Luizo Digão, do PSDB, disse que os procuradores jurídicos da Câmara entenderam que não poderia ocorrer a eleição, já que cabe eliminar ao prefeito Cassado Ortiz Júnior e o atual chefe do executivo, Paulo Miranda, do PP, não renunciou ao cargo de presidente. Poderia entrar com um mandato de segurança na Câmara, pleiteando o cargo de vereador. Ou seja, vai dar muito pano para a manga essa história. A audácia dos bandidos parece não ter limites. Na madrugada de ontem, eles invadiram uma agência bancária em Caçapava. A polícia foi avisada na manhã e, quando foi ao local, percebeu que a porta para a entrada de deficientes estava arrombada e, com ela, a porta da sala de vigilância. Só então foi percebido o furto de três revólvers, um colete à prova de balas e 19 munições calibre 38. A perícia foi até o local e, em investigação, está a cargo da Polícia Civil. Mas, até agora, ninguém foi preso. Uma família foi feita refém nesta madrugada durante um assalto a uma residência no bairro Jardim Ana Rosa, em Taubaté. Segundo a Polícia Militar, os bandidos chegaram ao local, ou melhor, a família chegou ao local e eles foram surpreendidos por um indivíduo. Logo depois, outros dois bandidos armados apareceram e prenderam toda a família num quarto. Os criminosos fugiram levando um carro, três TVs, um notebook, celulares e dinheiro, em quantia não informada. Também, até o momento, ninguém foi preso. Em instantes, aqui no Bande Cidade, prepare o bolso. A cesta básica segue em alta no Vale do Paraíba. Tem ainda a previsão do tempo para este início de semana em toda a região. Não sei daí, a gente volta em instantes. Agora, meio-dia e um. Boa tarde.